bom olá pessoal bem vindo, eu sou o DanHobby, não sei mais nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e hoje eu vou falar um pouquinho sobre ressurgência prime que está indo embora você vê 13 dias aqui gente, só que é o seguinte, tem uma rotação aqui que infelizmente só tem uma semana mas antes de mais nada, queria convidar você para assistir as nossas lives na Trovo, Trovo.live e todo domingo, tá vendo no cantinho ali, vejo ó, a DanBox, o que seria a DanBox gente? isso aqui é o DanBox, todo domingo a gente já sorteia uma caixinha nessa aqui, recheada com alguns guloseimas e também algumas coisas eletrônicas, então espero que você venha participar do nosso sorteio e venha aqui vamos descobrir o segredo que tem da DanBox, tem algumas coisas aqui que você tem que vir na nossa live assistindo, tá? como funciona? assiste a nossa live, a cada 5 minutinhos você ganha uma moeda, com 4 moedinhas você pode estar comprando tique de sorteio e participando de sorteios da nossa DanBox, é, mas também gente, temos também aqui sorteios de Warframes e de armas e de outras coisas e espero você na minha live aqui, tá? bom, vamos dar uma olhadinha aqui ó, com relação a ressurgência, se eu só tira aqui um pouquinho pra vocês, vou tirar um pouquinho dos comerciais sorteios da DanBox, aqui ó, vou tirar um pouquinho da caixinha, tá vendo aqui ó, DanBox, tá? na minha live que eu tive esse negócio piscando, tá? é, tá tendo um sorteio da DanBox, vou dar uma olhadinha aqui, no nosso própria, no nosso próprio site do Warframe, aqui ó, tá? o que tá dizendo aqui gente, tá vendo ó, você tem aqui ó, uma rotação, tá? então você que não farmou, fiz vários vídeos sobre como farmar as aias, que são isso aqui, tá? pra pegar os seus Warframes, pegar relíquias e seus Warframes, olha ó, daqui 6 dias, daqui 6 dias, termina o que? uma rotação onde você consegue a magia nova, a Limbo Trinity, Mesa e Droid, o Volt e o Loki, tá? isso aqui ó, até dia 18, show? depois do dia 18 vai ter o Malban e o Ash, o Oberon e o Necros, a Valkyria, a Sarin, a Ember e o Frost, peraí, deixa eu guardar essa caixinha aqui, beleza? como que você faz gente, pra ter isso aqui ó, vamos lá, ó, tem umas coisas bonitinhas, hein? além do Warframe, gente, tem umas armas, são várias armas, tá? então você tem aí, alguns dias, tá? são uma semana na verdade, pra tá conseguindo trocar, vamos dar uma olhadinha lá, como que funciona isso aqui vou clicar aqui ó, no, é onde, vou botar a Maru, tá? tá vendo aqui ó, é um evento, vou clicar nela aqui, vamos dar uma olhadinha aqui, que tem bastante coisa, ó se você precisar de alguma ajuda, pra tá querendo abrir relíquias, na live de hoje, tá? na live de hoje, você vai ter bastante gente jogando, então você vai participar, tá? vou até deixar aqui o horário, pra você ver, ó, nosso horário da live tá aqui ó, nossos horários, tô vendo aqui ó, do meio dia até as 11 horas, tá? tô jogando no Warframe, antes desses horários, eu tô jogando outros jogos, na live da manhã, tá tendo outros jogos também, tá? eu tô jogando atualmente em Valheim, mas entre meio dia até as 11, tamo no Warframe, beleza? de segunda a sábado, e domingo, das 4 até as 11 horas também, esses são os horários do Warframe, beleza? fora isso, também tô jogando outros joguinhos lá, se quiser participar da nossa live, será muito bem-vindo, show? vamos dar uma olhadinha lá, como que está, o que tem na relíquia, né? é bastante coisa, viu? bastante cocitas, vamos lá, dá uma olhadinha, é começando, começo de ano, né? começo de ano, vamos lá, bom, aqui o batalha da MAURU, pra quem não conhece, né? aqui a nossa Maruzinha aqui, tá sozinha hoje, MAURU, beleza? vamos lá, e vamos aqui falar com o nosso, tá todo mundo quietinho aqui ó, esse NPC novo, tá? aqui ó, clicou nela, vamos ver aqui, VARZIA, mercadorias, olha só que veio, tá? veio um monte de coisa, lembrando que esse aqui ó, essa Aya Regia, é só no dinheiro, tá gente? então pra quem não tiver tempo de farmar, é caro isso aqui, viu? mas tudo bem, ó, tá vendo aqui ó, você tem a MAG, bonitinho, tá? vamos ver lá das relíquias primeiro, que você tem aqui ó, MAG, o Limbo, tá? tem uma Trillite, tá? lembrando que essa rotação aqui ó, tá vendo aqui ó, tá bem aqui ó, na minha frente ó, daqui 6 dias ela termina, beleza? agora vem a tua rotação, o que você tem que fazer? vai ter que farmar as Aya's, eu tenho 17 aqui, e você vai ter que comprar as relíquias, tá? então no caso aqui ó, olha só que tema interessante aqui ó, você tem a BUAR, tem a DACRA, tem a SOMA, tem o VASTO, veio junto com a MAG e com a NOVA, tá? aí você vem pegar as relíquias, isso aqui é bonito pra caramba, eu achei bonito, mas é pago, é pago, é uma efêmera, vai ficar sem aí você tem o que? você vai comprar as relíquias e abrir com o pessoal, tá? eu acabei nem pegando essa daqui ó, essa aqui vem da VASTO, eu acabei não pegando, tem umas outras relíquias lá, tá? então tem aqui ó, com o Limbo e com a Trillite veio o que? Piranha, a Destreza, a Camas, beleza? e as relíquias, isso aqui é as relíquias, eu nunca peguei muita não, porque eu tenho bastante do Limbo, porque eu tenho outras relíquias antigas, né? aí tem aqui ó, Mumeza e o Hidroid, veio o que? a Kajagara, a Nami, a Nami, a Balística, a Redeemer, muito boa, muito boa a Redeemer, ó tem que pegar, hein? aí a pergunta, mas o que é o especial pegar? o especial você pegar? pra você jogar bem, vamos lá vamos fazer aqui um tourzinho, a MAG é nova, vale a pena você pegar, tá? aqui o que é legalzinho, é a Boar e a Soma, tá? são armas boas, beleza? essas armas são boas pra caramba aqui, pra jogar com ela depois temos aqui o Limbo e a Trillite você... era bom os dois também, viu? mas na opção aqui, eu pegaria a Trillite pra poder fazer trio a Piranha é uma ótima opção, aqui, eu pegaria a Piranha ok, entre Mesa e Droid, eu pegaria a Mesa, né? pegaria a Mesa, que seria legal entre as armas aqui, eu pegaria a Nami e pegaria a Redeemer e usaria mais, né? todos são bons, tá? todos são uma dica do que seria essencial entre o Loki e o Volt, rapaz, tem que pegar os dois dois que o Loki ficaram caro, a gente não sabe quanto tempo vai demorar, tá? entre o Loki e o Volt, eu pegaria o Volt, mas pegaria também o Loki, tá? entre as armas aqui, eu pegaria a Ball Prime o Donato tá até pra passar, mas tudo bem, o Imi também é legalzinho usar tá, entre o Rhino e a Nyx, ai meu Deus do céu, minha paixão é a Nyx mas o Rhino é mais útil, tá? eu pegaria o Rhino, e aqui das armas, das armas só esquindo vamos lá de novo aqui essa Fang também é legal, mas eu deixaria, aqui nós vamos acontecer coisa de arma meio ruimzinha, tá? beleza? vamos lá e pro final aqui que temos aqui, é só isso gente, tá? bom, se você precisar ajudar a abrir as Relíquias, vem na nossa Live, tá? acontecendo de segunda a segunda praticamente e aqui você vai ter essa semana aqui, né? de farm se quiser formar aias também, tu tem umas dicas que eu tô fazendo com o pessoal então espero você na nossa Live, tá? aproveita que tem uma semana a gente não sabe dizer quando vai vir novamente as aias, né? então eu pretendo no último dia, gastar todas as minhas aias, tá? pra tá conseguindo deixar elas zeradas, eu não sei se vai ser acumulativo ou não, tá? e pegar alguns ofens que estão faltando aqui, show gente? espero que vocês gostaram do vídeo, espero que vocês participem das nossas Lives é só entrar aqui na Live Dan Robson, tá? estou ali na Trovo é uma plataforma legal, espero você na Trovo falou, gente? deixa o like no vídeo ah, e não esquece, deixa o like no vídeo porque aqui, aqui eu sempre, meu, eu faço tanto, tô fazendo tanta, tanto vídeo que eu esqueço de... deixa o like no vídeo que tudo vai ficar muito bem deixa o like no vídeo, beleza? deixa deslike no vídeo e você vai acordar tá? no além tá? deixa o like no vídeo gente, também você que estiver assistindo a Live não esquece a Live rapaz, eu tô fazendo umas 10 horas de Live todos os dias e você tá deixando meu dedo rapaz bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa o like no vídeo, se inscreva no canal também você chegou até aqui, tá? então, lembrando gente, os sorteios que você tá tendo das unbox, tá? pode ser pra console e PC tem uma lojinha nossa também eu vou deixar, se você chegou até aqui, você pode até ver ó, vou deixar uns comandos aqui isso aqui funciona no chat da Trovo, beleza? seguinte, a cada 5 minutinhos você vai ganhar a moeda, certo? os sorteios que a gente tem fora danbox e outras dancoins que a gente também sorteia custam 4 moedas mais um sorteio de wireframes e outras coisinhas custam 2 moedas, tá? com 5 minutinhos na Live você ganha 2 moedas esses são os comandinhos do nosso chat você vai pôr exclamação moeda pra acompanhar as suas moedas tem uma lojinha nossa que você pode juntar essas moedas e trocar por itens também e pra você, no dia que tiver os sorteios tem todo dia sorteio você vai pôr exclamação enter desde que tenha juntado as moedinhas, beleza? aí você compra um bilhete pode comprar quantos bilhete você quiser esse bui aqui é quando você tiver milhares de moedas você vai na nossa lojinha vê o item que você quer você põe exclamação bui e o nome exclamação bui lock, entendeu? e você acaba pegando os itens que é uma troca que a gente faz pela sua presença me ajudando na Trovo falou gente, obrigadão pela paciência até aqui e deixa o like no vídeo tchau, deixa o like espero você aqui na Trovo tchau